Bom dia rapaziada, bom dia, bom dia Deus nos abençoe aí Vamos para mais um vídeo aí galerinha Se Deus quiser Final de ano se aproximando Nós estamos com Véspera aí de 2024 Então rapaziada O canal já tem um ano Um ano nós já tem já E o que acontece Ainda não bati os mil inscritos galera Vou explicar agora O porquê eu não bati os mil inscritos Isso não é culpa de vocês Do pessoal, entendeu Pô, agradeço demais Os que já são inscritos rapaziada Na real mano É por falta de vídeo mano Por falta de conteúdo, entendeu É isso aí o que acontece Porque Eu não foco mesmo mano Só direto no canal, entendeu Porque tipo assim Eu não tenho tempo também Só para estar filmando Só para estar filmando Assim, todo dia Se for para eu fazer vídeo Eu faço Todo dia Quer dizer Tirando os dias de chuva Mas se for para fazer Assim, direto Quase todo dia Eu faço Mas o negócio galera Que tem que mudar Um pouquinho Entendeu Ah, o foco do canal É motovlog É motovlog Mas rapaziada Tem uma hora Que você quer mudar Um pouco Galera Você quer mudar Um pouquinho Porque Tipo assim Só Só uma coisa só Mano, né Não dá Você tem que ir mudando Mano É tipo Tem uns vídeos meus aí Que eu fiz Passar umas dicas Aí para os iniciantes De moto Ô galera O pessoal Gostou demais Entendeu Gostou demais Algumas pessoas E daí Eu acho que O que tem me ajudado Também a crescer o canal Foi mais essas dicas Eu vou fazer mais Vou fazer mais sim Com certeza Mas É porque Também Rapaziada Você que trampa Entendeu Assim Em outras coisas Fica um pouco Difícil de você Focar direto Só no No canal Mas É tipo assim Graças a Deus Estamos aí Com 500 e pouco Já Já estamos na metade Do caminho Me ajudem aí Rapaziada Divulgando aí A bater os mil Inscritos É um tempinho Bom já De um ano É mais Tipo Para muitas pessoas Rapidão Dependendo do conteúdo Que elas fazem Rapidão Chega nos mil Mas tem outras Que já tem mais dificuldade Conforme os vídeos Também que botam É que nem no meu caso Mesmo Eu demoro mais Por conta do Ainda não bater os mil inscritos Eu creio Creio eu Por conta Que eu não foco Direto Direto Boto o vídeo Direto Entendeu Aí tem os conteúdos Também Tem uns que gostam Tem uns que não gostam Tem vídeo meu Que tem pouquíssimas Visualizações Então A culpa é minha Mesmo Rapaziada Não estou culpando Ninguém Não é justificativa É só Um detalhezinho Para o canal Crescer mais Mudar um pouco Conteúdo Postar mais vídeos E assim vai Só que Eita Como está gostoso Meu Deus Só que é assim Rapaziada Devagarzinho Nós vamos Seguindo a caminhada Uma hora Dá certo Uma hora Vai dar certo Se Deus quiser Então É isso aí Calma aí Senhorzinho Ai Ligou o alerta Eu olhei só Para o lado esquerdo Eu achei que ele ia Mudar de faixa Mas Graças a Deus Rapaziada Né É A gente está no foco Mesmo saindo um pouquinho O vídeo Quero agradecer A vocês aí Que tem me acompanhado Entendeu Os que deixaram O like Os que não deixaram Os que se inscreveram Até os que não se inscreveram Quero agradecer De coração Aí rapaziada Beleza Que Deus possa Estar abençoando Cada um de vocês Entendeu E vamos seguir Firme na caminhada Se Deus quiser Uma hora A gente bate Esses mil inscritos Aí Esse ano 2024 Se Deus quiser A gente bate Esses mil inscritos E eu quero Estar mostrando Para vocês Aqui Exclusivo Mano Mostrar para vocês Que a gente Conseguiu Entendeu Se Deus quiser Se Deus quiser A meta é essa Quando bater Os mil inscritos Eu quero Mostrar para vocês Rapaziada Conseguimos aí Galerinha Conseguimos Galera E só gratidão A Deus Mas enquanto isso Rapaziada Vamos Vamos focando No que é Mano Não adianta Prestar o tempo Prestar as coisas Tudo no tempo De Deus Ele sabe Quando tem que ser A hora Entendeu Então é isso aí Já deixa o likezinho Fortalecendo aí Rapaziada Fazer um videozinho Rapidinho Para vocês Beleza E eu também Vou estar passando As dicas aí Mais dicas aí Para os iniciantes Fechou Tchau Eita, Pema Santa Catarina, galera Oh Pelo jeito Hoje vai estar um pouco de movimento Porque Se liga só Também está no corredor Chama Uma hora dessa Já está um congestionamento Desse aqui Agora minha filha, acelera Tá louco E acelera O outro Para passar essa porra Galera, deixa um like aí, beleza? Fortalece nós Tamo junto Até o próximo videozão Se Deus quiser Vamos bater 100 mil inscritos aí Esse ano 2024 Que Deus tem preparado Muita coisa boa Em 2023 Para nós Vamos agradecer Que em 2024 Venha mais coisas ótimas Para nós Está vindo a novidade Para o canal, rapaziada Ih, está chovendo Já vou finalizar Tamo junto, galerinha É nóis Valeu, valeu, valeu Tchau